E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Deck pelo Rotom E hoje a gente vai ver 7 jogos co-op e extremamente caóticos pra você jogar com seus amigos Sabe aquele tipo de jogo onde vocês terminam a amizade? Então, é esse tipo de jogo que eu quero aqui Aquele tipo de jogo onde verve a tua mente Onde você trava, que já não consegue pensar em nada Mas ao mesmo tempo você vai estar jogando cooperativamente com o seu amigo Ou seja, vocês dois vão travar junto e vão cair espumando no chão Só que antes de começar o vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei Me sigam nas redes sociais, links todos na descrição E é isso aí, sem mais relação, bora ver os jogos Bom, espero que vocês estejam prontos pra brigar Porque estes daqui são aqueles tipos de jogo onde vocês se brigam bastante De ir falando que um fez errado ou que o outro fez errado E o primeiro jogo da lista é justamente um jogo que eu tô muito viciado E já vai começar abrindo e mostrando que pra um jogo ser caótico Não é necessário ter explosões e nem nada do tipo É um jogo de cozinha chamado Cook, Surf and Delicious Eu vou recomendar o 3 porque é o que eu tô jogando bastante Bom, este jogo aqui na verdade ele é bem difícil Não é fácil de jogar e nem fácil de aprender Mas depois que você aprende, mano, o jogo fica delicinha Sério, olhando não vai chamar nada a atenção pra vocês Até porque aparece ali pedidos de um lado, pedidos de outro e é bem confuso Na verdade o próprio layout do jogo é confuso Mas depois que você aprende e faz o tutorial Talvez até 3 vezes tenha que fazer o tutorial Você entende o andamento do jogo e aí sim a engrenagem começa a rolar E você vê o quão difícil que ele é E divertido também ao mesmo tempo Basicamente você precisa cozinhar no food truck ali pra poder entregar para os clientes nas paradas Dependendo da fase tem 3, 4, 5 ou às vezes até só duas paradas Assim você deixa alguns pratos prontos e faz alguns pedidos especiais No início é tudo muito fácil, melzinho na chupeta, show de bola Mas depois você vai aprendendo pratos que precisa colocar um ingrediente aqui Outro ali e se coloca um a mais tá errado e o cliente já fica irritado Então conseguir medalha de ouro nesse jogo é muito difícil Mas ele é muito, muito divertido E jogando em dois fica ainda mais complicado Porque daí seu amigo pode acabar pegando um prato Ou entregando um antes da hora Afinal tem um tempinho ali Cara, o jogo é muito, muito divertido mesmo Ele tá disponível tanto pra Switch quanto pra PC Mas na loja do Switch tem que comprar americano Se você tem um Switch e sabe trocar sua conta pra americana É bem fácil, só ir lá no site e trocar e já era Não precisa criar uma nova nem nada do tipo Esse jogo fica muito divertido se jogar co-op Mas eu confesso que eu tô bem viciado jogando bastante solo De qualquer forma, recomendo muito você jogar em Cook, Serve and Delicious 3 Seguindo, a gente tem o nosso famigerado Cuphead Porque se você quer algo caótico É óbvio que o de cozinha ali vai te chamar bastante atenção Mas o Cuphead, ele é caótico no jogo Afinal tem tiros pra tudo quanto é lado E conseguir se desviar de tudo é um verdadeiro desafio Cara, tu tá pronto pra jogar isso aqui? Porque é possível que você fique uma, duas horas na mesma fase Eu zerei Cuphead tanto co-op quanto sozinho E cara, acredita em que se quiser Algumas fases é muito mais fácil sozinho Mas é muito mais divertido jogar em co-op No mínimo assim você vai ficar 30 minutos numa fase Principalmente se você é novato no estilo run and gun Que é sair correndo e atirando Apesar de que Cuphead, muitas fases você não precisa correr e atirar As batalhas é direto com os chefões Então são poucas fases até que você tem que ir correndo por aí e atirando Mas de qualquer forma quando você zera o jogo Você abre uma dificuldade ainda mais difícil E ainda tem o desafio de jogar essas fases de run and gun Que é sair correndo e atirando No modo peaceful Que é sem atirar em ninguém Então esse jogo ele tem tipo uma vida útil muito longa, cara Apesar de nem ter tantas fases assim Vai ser muito longo porque você vai ficar muito tempo tentando a mesma fase Jogar com um amigo é muito divertido Esse jogo é extremamente caótico e muito da hora de se jogar É tipo obrigatório caso você nunca tenha jogado ele Você precisa jogar esse jogo E eu acho que eu nem preciso falar Cuphead tem pra qualquer plataforma PC, Playstation, Xbox, Nintendo Nosso próximo da lista é Overcooked É mais um de cozinha Só que dessa vez ele é muito mais amigável E tem um visual ali muito fácil de você entender Você é um personagem onde precisa cozinhar E cara, jogar esse aqui é muito mais divertido co-op Eu não acho na verdade nem um pouco divertido jogar sozinho Jogando em co-op você precisa estabelecer ali Uma ideia do que fazer, quem é que vai cuidar do que Quem é que vai cuidar da louça, quem é que vai cortar a carne Quem é que vai entregar a carne, quem vai entregar os pedidos E quem vai colocar pra cozinhar Tem que tomar muito cuidado pra não deixar a panela queimar ou coisa do tipo Mas esse jogo é muito, muito divertido Dá pra você jogar de 2 a 4 jogadores E se você quer jogar online Eu recomendo jogar Overcooked 2 Porque o 1 não tem online É apenas local Mas se você vai jogar local, tanto faz qualquer que você vai pegar aí Porque os 2 vão ter local E cara, Overcooked, se um trava, todo mundo perde Cara, não tem como Você precisa de todo mundo funcionando junto ali em sincronia Pra poder funcionar o jogo Porque se um trava e esquece de cozinhar Ou alguma coisa do tipo Ou fica com uma panela na mão Ou deixa a panela lá no outro canto da fase Acabou-se Todo mundo se perde na cozinha Então é preciso que todo mundo funcione junto Pra poder funcionar o jogo Overcooked também tem pra qualquer plataforma Nintendo Switch, PC, Xbox e Playstation O nosso quarto da lista E também é da mesma equipe que fez o Overcooked É Moving Out Ele é um jogo na mesma pegada do Overcooked Ali a visão isométrica Mas a diferença é que ao invés de cozinheiros Vocês são movedores Na verdade vocês ajudam os moradores da casa a se mudar Daí vocês pegam cadeira Coloca dentro do caminhão Bom, esse jogo ele é divertido Mas eu confesso que não me chamou tanta atenção Quanto o Overcooked Eu achei a gameplay um pouquinho travada E um pouco complicadinho de jogar Ele é um jogo divertido se você jogar bastante Mas sozinho ou às vezes até em dois Pode acabar enjoando rápido Então eu recomendo que você jogue em três ou em quatro pessoas É da hora a ideia de você pegar ali as coisas pesadas em dois Sair carregando, batendo em tudo A física do jogo é engraçada E ele pode funcionar bem pra algumas pessoas Mas pra outras ele acaba ficando enjoativo Por isso que eu recomendo estarem em três ou quatro pessoas Pra ele se tornar divertido E pra algumas pessoas Infelizmente esse jogo não vai funcionar Mas caso você goste ali da equipe Team17 Que é a mesma que fez o Worms E também fez o Overcooked Moving Out é do mesmo estúdio E possivelmente vai te agradar E ele também tem pra tudo quanto é plataforma No PC ele tá na Epic No Playstation Tem no Xbox Tem pra Nintendo Switch também E já que a gente tá falando do estúdio ali Que fez o Overcooked Agora você vai conhecer um similar ao Overcooked Não é do mesmo estúdio Mas também é um jogo de cozinha Olha só O terceiro de cozinha que aparece aqui Ele tem a mesma pegada de Overcooked É impossível não comparar Mas esse se chama Canibal Cuisine A diferença dele do Overcooked É que além de cozinhar Você tem que caçar A diferença também é que você é canibal Então você vai caçar turistas Pra fazer carne E dar ali pro líder dono O chefe ali da aldeia Ou seja Tipo o rei dos canibais É um jogo bem louco Então a dificuldade não é só cozinhar Na verdade talvez essa seja a parte mais fácil A dificuldade é a fase Os turistas Às vezes os turistas vão ficar um pouquinho irritados também E vão querer te bater De novo As fases Porque tem fogo Vai ter plataforma que se mexe pra tudo quanto é lado Você tem que espancar ali o turista Pra pegar a carne dele Depois cozinhar E entregar pro chefe da aldeia Às vezes o chefe também pode acabar te atrapalhando Vai ter fases ali de boss e tudo mais Então esse jogão tanto quanto bizarro Ele é de um estúdio bem pequeno Dá pra ver que ele se inspirou em Overcooked E ele não tem pra todas as plataformas ainda Por enquanto ele tem pra Steam E pra Nintendo Switch Só que no Switch você vai ter que mudar de novo Sua conta americana Se você quer comprar ele A partir do dia 25 de janeiro Vai ser lançado pra Playstation e Xbox também Então caso você esteja interessado nesse jogo Dá pra jogar co-op de 2 a 4 jogadores E depois o dia 25 de janeiro Vai ter pra Playstation e Xbox Nosso próximo da lista Ele é um jogo caótico Mas ele não é um jogo tão difícil assim Na verdade ele é bem simples Se chama Brawl Force Ele basicamente é uma releitura daqueles brucutus de antigamente Pô, aqui a gente tem o Arnold Schwarzenegger Jack Norris Na verdade até coisas mais recentes Como o Raiden Que, nossa, em 2022 Para pra pensar O Raiden não é tão recente assim De qualquer forma Brawl Force Ele lembra bastante Metal Slug Ele lembra muito caos Na verdade Porque é um jogo de pixel bem simples Só que tem bastante explosões Ele não é um jogo tão difícil assim Na verdade ele é bem simples de se jogar Mas é inegável que é caótico, mano Você vai encontrar tanto os brucutus de antigamente Quanto uns mais recentes Só que aqui ele vai ter um outro nome E personagens como o Rambo Ou coisa do tipo Vai tá tudo aqui nesse jogo E ele é um jogo bem divertido Se jogar co-op Sozinho Ele pode ser um pouco triste Porque você vai ver várias explosões Mas vai ficar tipo É, tá, legal Em dois Ele se torna um jogo engraçado Ele não é necessariamente difícil Mas ele é um jogo engraçado E por último da lista E não menos importante Keep talking and nobody explodes Este jogo, mais uma vez Não precisa ter explosões na tela Pra ser bem caótico Na verdade, no máximo Vai ter uma explosão Ele consiste em Uma bomba E uma pessoa com manual Uma pessoa tem que desarmar a bomba E a outra tem que ficar passando As informações no manual E cara, esse jogo aqui Dá muita briga Porque a pessoa com a bomba Tem que descrever um módulo A pessoa com o manual Tem que localizar o módulo Tem que entender O que a outra pessoa tá falando Pra poder te passar As informações corretas Por exemplo Tem que ver o serial da bomba Pra saber se o último número É par ou ímpar Aí se for par Você precisa cortar o fio vermelho Ou algo assim Todos os módulos São bem complicados E bem difíceis de resolver Então precisa de uma pessoa Te passando informações pelo manual E a outra tem que tá consciente ali E saber descrever certinho O que que tá acontecendo na bomba Pra ter as informações corretas Cara, esse jogo ele é bem Bem divertido Mas ele causa briga, mano É impossível não brigar jogando ele De qualquer forma Esses foram os sete jogos caóticos Se vocês quiserem uma parte de dois Deixa aqui outros jogos Aqui embaixo nos comentários E eu recomendo bastante Vocês jogarem o Cookies Serve and Delicious 3 Ele é difícil de se jogar Mas cara, dê uma chance pra ele Porque ele é realmente bem divertido O Overcooked também é muito da hora E esse Keep Talking Também é muito divertido, cara Tá, tá bom Eu não vou deixar o Cuphead de fora Tipo, esses quatro você precisa jogar Pelo menos conhecer eles Pra entender mais ou menos como funciona De qualquer forma Todos os outros dessa lista Também são divertidos E quando puder Joguem eles Mas de qualquer maneira Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar gostei E é isso Valeu, falou e até a próxima Fui!